Fala galera belezinha hoje vou trazer aqui uma análise de um jogo peculiar aqui que é o friday in the end o coisinho também como sexta-feira 3 do nintendinho esse game eu não agora esqueci de que data desse jogo foi lançado mas esse game ele é baseado num filme sexta-feira 3 uma franquia que eu gosto bastante junto com a hora do pesadelo etc e eu cuido bastante sexta-feira 3 aqui só que esse jogo eu não vou admitir eu vou admitir eu vou admitir aqui é eu não gosto nem um pouquinho vocês vão entender o jogo não é exatamente 100% ruim na verdade aqui não tem nada a ver com a história dos jogos principais a história do jogo só com a história do filme que para quem não sabe no primeiro filme o jason não foi o assassino tá tá todo mundo caraca de saber mas é melhor você sem assistir e caso vocês não tenham assistido nenhum dos filmes do sexta-feira 13 recomendo você assistir antes de ver esse vídeo beleza bem aqui nós temos aqui a tela de distração dos personagens nós temos aqui o jorge o mar que pau laura e crista né e essa aqui de beli será que fala é e nós estamos num acampamento de cristal lake né que é um dos que é um dos um dos lugares amaldiçoados vamos dizer assim um saliente rio da vida e vamos escolher aqui um algum dos personagens aqui e vamos escolher aqui o mar não vou escolher o pau use a tocha para poder iluminar alguma coisa aí é isso porque primeiro para começar tem zumbis sim zumbis o que isso tem a ver com o sexta-feira 3 não tem nada ainda porque você eu acho que você algum de vocês lembra que não sei essa feira 3 tem zumbis né não porque isso não tinha ok e para começar o jason se eu não estiver enganado aqui no game aparece alguma parte específica ou seja ele não vai toda hora ficar aparecendo ou seja o seu problema não é o jason o seu problema não é o jason o seu problema é esses bichos aqui e sem contar que é tá vou voltar aqui sem contar que você tem que salvar crianças crianças sim só que o problema é que tipo o jason ele não ataca crianças ele não ataca crianças ou seja eles erraram nisso aí também e sim o jason ele não ataca crianças quem assistiu os filmes sabe do que eu estou falando que para quem não sabe jason vorrhes rizou conhecido apenas só por jason ele morreu afogado no acampamento cristal lake e no primeiro filme a sua mãe pamela que é um que é a mãe do jason ela decide matar todos quem quem entra quem ousar entrar em cristal lake só que que acaba matando ela então a partir do segundo filme o jason aparece como assassino sem a sem a sua icômica máscara de rock e é e é só a partir do terceiro filme que aparece se como assassino mas enfim caso vocês quer mais saber sobre a história do jason vou recomendar para vocês o remake beleza o remake que saiu em 2009 e aqui a primeira batalha aqui contra o jason eu vou morrer a e sem contar que esse game tem uma dificuldade muito difícil vai a e se todo se eu perder todos os personagens é game over né eu vou deixar o link do do canal a sope a fitas falando mais sobre esse jogo ou caramba deixa eu ver tá caraca vai tão muito longe meu deus vai demorar muito em pula ou seja é tipo um resident evil do nesta ligado é tipo resident evil do nes assim o game não é exatamente ruim só que o problema é o que me incomoda sexta-feira 13 o que isso tem a ver com sexta-feira 13 quase nada quer dizer tirando jason mas agora esse game não tem nada a ver com a história dos filmes e sem contar que o jason aí tem verde e rosa verde e rosa o que isso tem a ver com um dia está eu sei que a alimentação na época mas podia fazer o dia é um pouco mais bem feito né meu mas quem curte um bom desafio aí vai eu acho que vai curtir esse game mas agora se você é fã de sexta-feira 13 não recomendo esse jogo para ninguém pronto matei o jason você venceu sai agora tá e um e o grande problema desse jogo é que tipo você tem que salvar essas crianças mas só que tipo problema que tipo porque a lei do jason não matar crianças nos filmes isso também atrapalha muito porque você fica perdendo mais tempo salvando crianças do que matando do que atrás do jason se não estiver enganado para poder criar esse jogo você tem que você tem que achar o tubo da da pamela que é a mãe do jason você tem que encontrar é você tem que encontrar a cabeça da pamela burris e matá-la ai morri e sem contar que se todas as crianças morrem da game over ou seja você vai levar game over de qualquer jeito e aparecer uma notificação no youtube e sem contar que você vai morrer de qualquer jeito e sem contar que você vai morrer de qualquer jeito sendo você morrendo ou não salvando as crianças não importa o que você vai fazer porque tipo nossa agora isso aqui é bem mais rápido em ok quer dizer assim vamos atrás da cabeça da pamela antes nossa e ainda um pulo mais alto o cara não pulou vamos com a christian agora ok vamos lá mano tô ferrado ah não tô logo perto ou seja e ele também é foi detonado pelo lutante de critica negativa então né o game não é exatamente ruim e isso não tem nada a ver com sexta-feira 13 acabou já é entendeu oh meu deus eu fui pelo lado errado oh meu deus eu fui pelo lado errado oh meu deus que droga e se contar que esse mapa confunde muito velho olha isso tô aqui beleza acho que não vai dar tempo de salvar a criança caraca agora que eu percebi eu tenho apenas 2 2 crianças vem aqui agora vem aqui deixa eu ver vou vir pra cá vamos lá acho que não vai dar tempo 13 oh meu deus 10 9 vish pra isso tinha que nadar que ia até lá né e é por isso que eu odeio tanto esse game porque não tem nada a ver com a história dos filmes do Cell Killer e não tem nada a ver vish ou seja caso você queira um game mais desafiador assim eu até que recomendo mas agora se você quer um filme baseado num quer dizer se você quer um jogo baseado num filme de verdade eu não recomendo esse jogo ele é mais um daqueles jogos baseados em filmes que não prestam vamos dizer assim então né como vocês podem ver eu sou muito bom nesse jogo né é mentira é mentira vamos lutar aqui vamos lutar aqui contra o Jason aqui antes que pelo menos eu e é por isso que ele está chutando esse game porque porque não tem nada a ver com a história dos filmes então essa foi a análise de de Friday and the 10 do NES se vocês gostaram desse vídeo por favor deixa seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos atingem o sininho para receber os vídeos novos talvez se inscreve no canal para sempre que mais está na descrição e comente aí se eu faço uma análise de um outro jogo do NES que também é baseado num filme que eu gosto bastante que é essa que é Nightmare on Elm Street do NES então valeu falou e eu fui